Como é que foi o seu processo aí de se assumir, né, assumir a sua sexualidade? Não foi fácil, né, pelo que eu vi lá. Não, 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 não. Não foi, não foi, mano, foi bem complicado. Eu cresci num contexto conservador, na verdade, eu cresci num contexto onde era metade mundão, metade igreja, só que como eu não tinha tanta proximidade com meu pai, que era o mundão, a minha mãe me levava para as paradas que ela fazia, para tudo que ela acreditava, né, que é o certo e pá, que era o certo. Então eu fui indo com ela e tal, então para mim aquilo era a minha realidade, aquilo era a única possibilidade, aquele contexto e tal. E era fora de questão ser lésbica, porque completamente errado, e meu Deus, as oportunidades, você não vai para o céu, enfim. Então Deus me livre, né? Só que desde sempre eu sempre tive, nunca soube dar nome, né, porque quando você é criança você não sabe dar nome para essas coisas, né, acho que nem precisa. E eu acho que na verdade até hoje a gente não precisa ficar dando nome para as coisas, eu estou cada vez mais de saco cheio de dar nome para as coisas. Sério, eu estou tipo assim, essas paradas nem deviam existir, tá ligado? Ficar dando nome para tudo, porque aí uma hora eu quero ser outra coisa, eu fico, mano... E agora eu não posso, porque eu já falei que eu sou isso, e agora? Aí eu fico com pavor, mas enfim. Aí tipo, era fora de questão, assim. Só que eu meio que sempre soube, nunca soube dar o nome, mas sempre soube que existia, que meu coração batia mais forte por mulheres ali, e era uma coisa mais estranha. E foi ficando mais claro quando eu fui entrando na adolescência, obviamente, né, porque, pô, hormônios e etc. E eu lembro que eu fazia fake, inclusive faz aí uns anos que o Orkut veio a falecer, mas aí eu lembro que eu fazia fake no Orkut, que era tipo essas fan accounts, na real, mas era tipo você pegava um icon de uma celebridade, você fazia uma outra personalidade usando aquele icon. Então, era uma coisa muito comum na época, eu não sei se ainda existe isso hoje. Daí eu falava, só que eu colocava um icon de um cara, assim. E eu falava que eu era um cara. Eu tinha, sei lá, uns 12 anos. E eu falava para as pessoas que eu tinha 19, 18, catfish, gente, não faça isso, por favor, ó, zoado. Só que era a forma que eu tinha encontrado de falar, pô, você precisa ser homem para gostar de mulher? Então, eu vou criar esse universo paralelo aqui, onde eu sou um homem, e eu posso falar para as mulheres que eu sou homem, e eu gosto delas. E essa foi a possibilidade que eu achei, mas isso era um universo paralelo dentro do meu quarto, que, meu Deus, se minha mãe sonhasse, eu já parava meu coração, assim, de respirar. E aí eu criava esses universos paralelos, e isso foi acontecendo até eu ficar, eu tenho 26, até eu ter, tipo, 19 anos, 20. Porque eu saí do Orkut e fui para o Twitter. Daí, no Twitter, eu ainda falava que era hétero. Só que aí lá o ambiente se tornou um pouco mais seguro para mim, porque eu comecei a ver que as pessoas lá eram ok. Era ok você ser LGBT, era ok, era uma parada natural. Aí eu falei, nossa, peraí, aqui nesse contexto aqui, é diferente, parece que se eu falasse que eu gosto, as pessoas não iam olhar diferente. Aí eu já comecei a olhar com mais bode para o lado de lá, que é onde eu estava vivendo. Eu falei, mano, isso aqui também é uma possibilidade? Aí eu falei, mano, e isso aqui me faz me sentir melhor? Menos presa? Menos culpada? E aí eu comecei a olhar isso com outros olhos. Então, quando eu fui ficando mais velha, foi ficando um pouco mais complicado de conciliar isso dentro de mim, porque eu também estava, eu era muito envolvida na igreja, no sentido de, tipo assim, era de segunda a segunda. Eu era ministra de louvor, eu era discipuladora, líder de cela, eu já cheguei a pregar nos encontros. Então, assim, eu era realmente muito envolvida. E eu aprecio muito essa minha vivência, porque, mano, tipo, mano, o jeito que eu falo... Eu falo muito, mano, eu fico puta. Eu aprecio muito essa minha vivência, porque o que eu, como eu falo hoje, as informações que eu tenho hoje, até o vocabulário que eu consigo me comunicar com essas pessoas também, que eu respeito super também, quando me respeitam. É, mano, é da hora pra mim, é uma coisa que acrescenta também, acrescentou bastante, e que eu vivi lá, são coisas que eu também nunca vou esquecer. Porque foram coisas muito importantes. Mas, aí, quando as coisas começaram a conflitar muito, e eu não consegui me sentir... Eu não suporto o sentimento de culpa, mano. E, tipo, tudo que eu tava pregando, era falando que, tipo, pô, Jesus, ele morreu, pra que a gente não sentisse culpa, pra que a gente não... Eu falei, mano, você tem alguma coisa errada aqui, tá ligado? Tem alguma coisa que tá chocando. Por que que eu tô vivendo nesse looping de culpa eterno? Sendo que eu tô falando pras pessoas que não é pra viver assim, que o cara que eu tô... Aí eu me libertei, meio que, desse pensamento. E não fazia mais sentido, não faz sentido pra mim, tá naquele momento, que pra mim não faz sentido eu estar num lugar onde as pessoas olham pra mim, falam que me ama e falam... E viram as costas e falam, tadinha, né? Vai pro inferno. Nossa. Mas é assim, é nesse nível mesmo. Não, talvez não... Sabe por que que eu falo isso? Porque eu... Eu vivi essa realidade. Eu... Eu lembro que eu estava num colégio quando eu já era mais velha um pouco. Eu já era no ensino médio. E eu... Eu sempre ia atrás das pessoas LGBT. Por que será? Só que aí eu tentava de certa... Eu sempre ia atrás ou elas... A gente se aproximava pela coisa magnética, assim. E eu falava pra elas. Eu venci isso aí. Mentia, tá ligado? Eu achava que eu tava vencendo. Eu achava que era uma parada que realmente... Sabe? Realmente... Você se convenceu daquilo. Me convenci daquilo. Mas sofria muito quando eu chegava em casa porque eu sabia que eu sentia atração. Eu sabia que eu queria muito. Mas aí eu falava pra essas pessoas e eu levava elas pra igreja e falava... E eu chegava em casa e eu falava, nossa, Deus, porque fulano de tal possa, né, ter a revelação de que ela tá vivendo no pecado. Ah, você conversava assim com Deus. Eu. Então, se eu fazia isso e hoje eu tenho essa cabeça, imagina as pessoas. Eu sei que as pessoas olham pra mim pra fazer isso. E é desconfortável. É desconfortável. É estranho. E, assim, tem pessoas que nem acreditam em ser o inferno. Por que eu vou colocar essa condição pra pessoa, sabe? Então, sei lá. Por isso que eu falo que tem pessoas que vão... Que realmente eu não consigo me sentir confortável. Eu já não penso mais assim. E o que eu... Como eu vivo hoje é falar... Mano, eu acho que as pessoas têm que sair da bolha, sim. Você tem que respeitar a existência das outras pessoas. Tem pessoas que pensam diferente de você. Que existem bolhas diferentes de você. E tudo bem você estar na sua bolha. Desde que você tenha a consciência de que existem outras bolhas e que elas não precisam viver na sua... No formato da sua bolha pra você respeitar elas ou pra elas serem boas o suficiente pra estar com você ou pra andar com você. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL